Eu não dou risco agora, o que é que não cede É o filho da nossa lei, que não se crê, não se crê É o segredo, é o segredo, é o segredo É nada, não é cura, é nada ira É o papão que é magia, sim, senhora, é a minha magia É a minha magia É o segredo, é o segredo, é o segredo É o segredo que eu tenho morto, é o segredo Eu nunca ou queria amar essabróia, por que a malvessa tira Vejam, a minha magia, eu nunca falo Eu não tô correndo, eu não Rochester Amém. 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 Amém.